Eu quero parabenizar o governo do Ceará pelo trabalho na área da segurança pública. Sei que a violência ainda é muito grande e é preciso ainda fazer muita coisa, que em sua maior parte não depende apenas do governo do Estado, já que a condição de vida das pessoas nas cidades é muito agravada pela irresponsabilidade de algumas gestões municipais. Mas algumas ações do governo do Estado estão realmente causando um efeito positivo e os números provam isso. Segundo dados da Secretaria da Segurança, nos últimos três meses a quantidade de ocorrências de roubos e furtos no Estado do Ceará diminuiu. Em setembro, cerca de 4.200 crimes foram registrados. Isto representa uma queda de cerca de 11% em relação ao mês de julho, quando foram registrados 4.800 ocorrências. Ponto positivo para a gestão Camilo Santana na segurança. Ações preventivas e um policiamento mais ostensivo deram mais força a esse trabalho. E a violência está pouco a pouco recuando. O governo também investe em ações de combate ao tráfico de drogas e policiamento. E no tratamento de dependentes químicos. Muito disso em parceria com associações e igrejas, através de projetos sociais. Ainda é muito cedo para comemorarmos um resultado concreto, pois não se completou nem um ano de mandato do atual governador. Mas estamos diante de uma gestão mais humanizada, mais preocupada em acertar e muito melhor na relação com a polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiros. Agora, nada disso poderá prosperar se a sociedade, a família, não fizerem a sua parte, principalmente na educação e no controle sobre seus filhos. Esperamos que estes números melhorem a cada dia.